Oi lindezas e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos e hoje vamos ter vídeos de comprinhas, isso mesmo, fiz algumas comprinhas aqui em Felipe Santana e já tinha feito um aí ou outro outro dia e hoje eu decidi comprar mais algumas coisas porque a gente foi a casa de um presente de casamento, compramos um presente de casamento e também comprei outras coisinhas e vim compartilhar com vocês, como eu sei que vocês gostam então vim aqui mostrar tudinho pra vocês, né, porque a gente é assim, caladinho, né lindezas? então, lindezas, peço pra quem não é inscrito, pra que se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho pra que curta o vídeo, pra que comenta o vídeo, tá gente, comenta aqui embaixo, tá, leio todos os comentários, respondo, tá bom? e também pra que me sigam lá no Instagram, que é Cris Oliveira de Santos, que tudo você sabe em primeiro lá, em primeira mão, tá bom lindezas? então vamos lá, lindezas, vou começar mostrando pra vocês as coisas que eu comprei semana passada mas que não deu tempo de mostrar aqui pra vocês, tá? com vocês comprei na semana passada essa cafeteira, que é a prensa francesa, tá? eu comprei lá na loja, mundo de um real, custou R$24,50, isso mesmo, gente e essa prensa aqui é muito boa pelo jeito, tá? depois eu vou usar ela, vou mostrar pra vocês como é que ela é olha pra isso, ela é muito boa, vem assim, e aí você vem e coisa o café aqui ela já tem, tem um êmbolo, né, que vem prensando o café, é um café prensado, né? é bem mais prático e também não precisa de filtro, né? porque ela já tem o filtro dela próprio, né? comprei lá no mundo de um real, custou R$24,50 pretendo tomar muito café, porque eu amo café, gente, sou viciada comprei também, lindezas, esse delineador, tá? da Tango, foi R$2,00, não uma lojinha ali na Avenida Conselheiro Franco tá? R$2,00, não lembro o nome da loja, lindezas comprei também essa paleta de sombra aqui da Dapop tá? ela vem com com nove sombras, cores de sombras, tá? parece, deixa eu mostrar pra vocês como é que ela é, olha só chuta, gente, quando custou essa paleta de sombra fiquei boba ela vem com sombras cintilantes e sombras opacas, tá? é um mix de sombra custou R$11,99, tá? um achado, né? aí vocês aí, lindezas, vocês vão perguntar Cris, o que foi que você comprou hoje? então, lindezas, fui numa loja que não tinha um nome na frente deixa eu tirar aqui dentro da sacola deixa eu ver se eu acho que ele deu um recípro só que eu não achei esse recípro, tá? acho que o recípro tá com ele procurei, lindezas, não achou o recípro o recípro ficou com ele ele fez uma anotação lá, né? eu queria ver se nessa anotação tinha o nome da loja porque na frente eu prestei bem atenção não tinha, tá? tá? então mas como eu comprei esse comprei também esse aqui e também vim com suporte, gente pra vocês verem que chique, né? esse aqui é quatro pra pôr tempero, né? quatro potinhas pra pôr tempero com suporte como vocês podem observar e ele é pra colocar sal corante, orégano e camomila e cominho cominho e custou esse aqui era 21 e esse aqui era 24 e ele fez cada um por 20 pra mim, tá? adorei achei lindo, maravilhoso fiquei em campo na cozinha da minha mãe ela adorou esse aqui e comprei pra dar de presente essa mochilinha aqui, ó comprei pra dar de presente essa mochilinha em 3D com é como é o nome disso? pelúcia na manhã é com pelúcia atrás, tá? uma gracinha muito veludo é veludo, manhã com veludo atrás uma gracinha foi super barato muito linda e é infantilzinho assim pra criança de até 2, 3 anos entendeu? uma gracinha mesmo comprei na sua festa pra fazer algumas receitinhas porque ela além de vender artigo de decoração pra festa também vende essas coisas de preparação entendeu? tanto de doces como de outro tipo de receita que você queira fazer comprei dois potinhos de liga neutra que é esse aqui e esse tá? pra gente fazer umas receitinhas aí maravilhosas e também o emustabe que é o emulsificante né? que é muito bom pra pôr no sorvete né? a liga neutra foi R$3,20 cada uma e esse aqui foi R$6,80 o emulsificante tá? beleza comprei também pra ver se a nega aqui tem uma paleta de glitter prensado que preste né? vamos ver se essa daqui vale a pena que é da Louis Ansi tá? ela vem com 5 cores adorei esses tons que estão aqui gostei muito comprei também esse primer que custou R$8 é da marca Uni tá? vem com 35ml e é em spray tá? R$8 tá lindesa não sei se é R$8 que custou tá? comprei também a água micelar ultra da Ruby Rose que custou R$12 que custou R$12 tá? tudo aqui no comércio de feira tem muita coisa em conta e compramos também pra embalar o presente esse papel aqui de presente que é 50 por 60 cm vem 3 folhas aqui por R$1,80 tá? 3 folhas de papel presente e compramos e por fim lindezas compramos para dar de presente kit de panela com 5 panelas com tampa assim essas panelas lindíssimas achamos aqui direto da fábrica nessa mesma loja que a gente comprou esses kitzinhos vermelhinhos de decorar a cozinha esses aqui ó esse kit de panela lindezas custou R$50 na promoção vocês acreditam? lindas maravilhosas tá vendo? adoramos compramos maravilhosas gente R$50 tá? uma chata espero que vocês tenham gostado do vídeo que curtam bastante o vídeo comentem aqui embaixo o que foi que vocês mais gostaram o que vocês acharam caro o que vocês comprariam tá? como é que é aí na região de vocês comentem bastante aqui embaixo tá? que a nega que lê todos os comentários curta bastante o vídeo se inscrevam no canal aqui embaixo compartilhem o vídeo se vocês gostaram tá bom? e esses são as comprinhas que a nega fez aqui durante esses dias aqui em Feira de Santa Ana espero que vocês tenham gostado muito do vídeo faço muito carinho tudo aqui pra vocês esse é o último vídeo da semana tá? que agora começa tudo novamente segunda é terça-feira que agora nosso programa é terça, quinta e sábado tá bom? um grande beijo lindezas espero que vocês tenham gostado muito do vídeo bom fim de semana tchau